Mário Fernandes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta A mulher mais foda do planeta Ela queima sentada Então toma safada de dia ou de noite No quarto da sala Como o fim não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Jogando esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai! Ela queima sentada Então toma safada de dia ou de noite Dizendo o quarto da sala Como o que não gama Nessa safada Ela vem pra minha casa Pra dar uma sentada Ela vem Joga esse peitão em mim E eu volto a ser neném Vai! Tomozão, senta momozão No meu macete com teu chocodão Senta moozão, senta moozão Gostões ou porra Ele senta moozão, senta moozão No meu macete com teu chocodão Alô Ginaldo, pode! Gostões ou porra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto